Olá, amigas do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson, certo? E, desde já, peço para que vocês inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, inscrevam-se, porque esse vídeo é muito bom, é muito top, tá? Vou dar uma aula aqui para vocês, certo, pessoal? Peço para que vocês já divulguem massa esse vídeo. Pessoal, dê uma força aí para o canal. Se vocês querem que eu dê respostas aqui, certo, traga conteúdo, mais conteúdo para vocês, inscrevam-se no canal, certo? Curtam, certo? Pessoal, neste vídeo, nós vamos falar sobre as diferenças entre Gênesis e Enumelich, tá? Mais um aí, por quê, pessoal? Estou vendo aí muitos, alguns vídeos, né, de ateístas, céticos, polemistas, né, no YouTube, tentando trazer de novo essa alegação, levantando dúvidas aí, né, de algumas pessoas, sobre a Bíblia, sobre Gênesis, né, certo? Trazendo algumas coisas que eu não concordo, certo, pessoal? Que eu acho que é importante responder, porque eu vejo muita desinformação, pessoal, muita desinformação. De uma parte e de outra, certo? Por pessoas que entendem errado de um lado, entendem de outro, e isso levantam dúvidas que ficam a pulga atrás da orelha de alguns que não sabem responder e não procuram informações acadêmicas, tá bem, certo? E outros aí, porque muitos vídeos desses céticos, ateístas, pessoal, só trazem um lado, um viés, certo? E não mostram outras respostas, não mostram a resposta, certo? E é importante trazermos aqui todo esse conteúdo, porque aqui no canal eu trago a verdade, certo, pessoal? Eu trago conteúdo, certo? No meu blog, no Logos, eu posto referências acadêmicas, não é opinião, é referências acadêmicas, estudiosos, tá? Então, pessoal, não há dúvidas sobre a Bíblia, não há nada disso que esse pessoal alega de contradição, contradição entre Gênesis, pessoal, é muito simplismo. Eu penso para que vocês prestem atenção, certo, pessoal? Vejo muito pessoal recentemente dando trela, vendo esses vídeos e causando dúvidas nas pessoas, que eu acho importante respondermos isso, tá bom, pessoal? E o último aí, no caso de sempre, essa ligação aí, né? Postando dúvidas sobre a origem de Gênesis. Eu já falei sobre isso muito, tá bom, pessoal? Tanto aqui no canal, tanto no blog como aqui no canal, há muitos vídeos com estudiosos falando, com acadêmicos falando, tá bom, pessoal? Não são palpiteiros, são pessoas que têm embasamento, tá bom, pessoal? Eu trago muitas informações e já respondemos muito sobre isso, sobre as questões sobre contradições aparentes, contradições em Gênesis, tá? Que não são contradições, certo, pessoal? Então, aqui, já falamos lá, quem não conhece o que é Inúmerich, é um conto babilônico, uma lenda babilônica, tá? Que foram encontradas em tabuletas, já falamos sobre isso. Quem não viu, veja os vídeos anteriores aí, onde eu conto sobre isso. Eu não vou falar sobre isso aqui, tá bom, pessoal? Mas sempre esse pessoal quer fazer um paralelismo falso entre Gênesis e esses mitos sumérios. E nós já falamos que não há correspondência direta. Há o quê? Um ambiente cultural. Obviamente, eles viviam naquele ambiente, porque nós já falamos sobre isso. Deus pode usar, o autor sagrado ali pode ter se inspirado também, e usar termos não-plagiado, isso não há relação direta nesse sentido. Em termos, já falamos sobre o termo de Bara, vamos falar sobre isso aqui, muito interessante, pessoal. Isso tem a ver com estudos bícolos, exegéticos, tá? Então, é importante vocês prestarem atenção, tá? Aqui no que eu vou falar. Prestem bem atenção, tá bom, pessoal? Certamente existem semelhanças entre Gênesis e Inúmerich, e o Inúmerich, mas infelizmente os críticos exageraram essas semelhanças superficiais, minimizando simultaneamente as diferenças. Mesmo uma leitura superficial de ambos os textos, revela as grandes diferenças entre esses dois relatos. Pessoal, cliquem no sininho da notificação, para vocês serem notificados que o YouTube não está recomendando conteúdo bom. Só divulga aí conteúdo, às vezes, que passa de uma certa desinformação, passa algumas coisas, mas vem formos que passa a informação correta, tá bom? E eu recomendo para vocês aqui, nesse, aqui, vocês podem ver o site que está aqui na descrição, vocês podem conhecer aqui, para vocês se aprofundarem, o curso avançado de Gênesis, tá? É interdominacional, pessoal. Tudo que eu recomendo é muito bom, tá? É para todos, tá? Todos interessados, tá? Porque aqui todas as pessoas seguem o canal, sempre. Então, vocês podem conhecer aqui, tá bom? No link na descrição, tá bom, pessoal? Primeiro, o Gênesis ensina o monoteísmo, enquanto o Enumeliche ensina o politeísmo. Os mitos da Suméria descrevem o panteão das divindades, que agem como humanos corruptos e empedosos. Em contraste, Gênesis descreve o criador do inverso, cuja criação é muito boa. Olha só, pessoal, vocês veem isso aí em outros vídeos aí? Vocês veem eles falarem sobre essas diferenças? Não, só veem aí semelhanças, Gênesis é cópia, Gênesis é plagiado, pura balela, pura alegação, porque nós já respondemos isso. É estudiosa que responde isso também. Não é tão simples quanto parece, tá? Porque o sentido de plágio não existia, não tem sentido de plágio nos escritos antigos, não existem. Já falamos isso. Vamos falar, inclusive, sobre Paulo depois, tá bom, pessoal? Paulo diz que Paulo plagiou escritores, é isso, é isso. Não, presta atenção, presta atenção, tá? E nós já falamos que Gênesis, sim, tá? O verbo bar ali descreve, implica também algo ex nihilo, uma criação do nada, tá? Porque os mitos babilônicos, que nós vamos falar aqui, usam, não criaram nada do nada, eles simplesmente usaram algo que já existia, eles modelaram, construíram em termos de plano disso, tá bom, pessoal? Enquanto que Gênesis escreve a criação do nada, tá? Veja ali. Em segundo lugar, o Gênesis escreve Deus como autoexistente, enquanto Enumeliche afirma que os próprios deuses eram contingentes. Após o surgimento dos deuses da Mesopotâmia, o universo brota da guerra ou do sexo, em alguns casos, o sexo bélico, dos deuses e deuses da Mesopotâmia. Os estágios iniciais da descrição da criação são atribuídos à união sexual, tá? As fontes, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom, pessoal? Simplificando, o relato de Gênesis implica a cosmogonia, o nascimento do universo, enquanto o relato babilônico trata da teogonia, o nascimento dos deuses. Entenderam a diferença? Não confundam mito com mentira, não é tudo isso. É para você entender a diferença. Mito sumério, o que é mito, tá? Não confundam isso. Mito não é mentira necessariamente sempre. Prestem atenção. Mito, história, teologia, tá? Terceiro, o Gênesis retrata os humanos como a coroa da criação, enquanto o Enumeliche considera os humanos como trabalho escravo. Olha só. Essa diferença eu não vejo esse pessoal falar aí, né? Gênesis 1 sobe para um crescendo literário com a pedra angular da criação. Os seres humanos. Esses humanos carregam a própria imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1, 27. Enquanto isso, os mitos... E Deus lhes dá liderança soberana sobre a terra como um dom. Gênesis 1, 28. Isso, pessoal, é incrível. Inédito no Número dos Cristos. Quem entende a diferença vai saber do que eu estou falando. Porque os mitos, jamais foram isso. Eles somente davam... Vocês vão ver aqui, ó. Enquanto isso, os mitos da Mesopotâmia retratam os humanos como escravos divinos. De acordo com o Inumilis, que é o Condo no Alto, né? O propósito do homem na vida era servir aos deuses. Em vez de ser feito a imagem dos deuses, é criar os primeiros humanos a partir do cadáver ensanguentado dos deuses. Quingu. Tá? Então, isso que é interessante. Essa atribuição de... Quem estuda história... Eu amo história, né? Vai ver ali que essa atribuição de soberania, autoridade, era só não se dada aos reis. Isso está lá no Inumilis. Isso é inédito. Já no Gênesis, todo ser humano recebe essa imagem. Isso é inédito. E essa diferença, os críticos céticos no Paulo. Quarto. O Gênesis descreve uma criação donada, mas o Inumilis considera a matéria como eterna. O assiriólogo Alexander Heidel escreve. Inclusive, ele que aí, que alguns citam como exemplo, né? Acho que é... O mito babilônico, o registrado, vou falar mais sobre isso. Ele escreve. Apsu e Tiamat representavam a matéria viva e incriada do mundo. Eles eram matéria e espírito divino unidos e coexistentes como corpo e alma. Tá? Tá aqui no... Na fonte. Mais tarde, ele escreve. É evidente que para os babilônios, a matéria era eterna. As escrituras hebraicas ensinam que Deus simplesmente falou da existência do universo material. Já falamos aí sobre Bereshit. Já falamos por quê no princípio, e não quando. Certo? Vocês estudam ali. Estudam aí o curso de hebraico até desvendado. O link está aqui na descrição. Vocês vão aprender segredos que não ensinam em lugar nenhum aí sobre hebraico. Tá? O link, o site oficial está aqui na descrição. Somente feito comigo aqui. Eu dou suporte. Eu dou dicas também, porque eu gosto de trazer esse conhecimento aqui. Tá bom? É importante isso aí, pessoal. O salmista escreveu. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Ele falou e tudo se fez. Salmo 33, 6 ao 9. As divindades da Mesopotâmia não tinham tal poder. Não tinham tal poder. E aí? Como é que fica? Como escreve Heidel, a palavra das divindades babilônicas não era toda poderosa. Ou seja, ele só usava a matéria que já existia. Desmodelava, construia em cima. Já Gênesis não. É do nada. Deus fala e aparece. E era boa. Não existe essa coisa de guerras, de mitos, de pau ao lado. Coisa que não existe. É ordem. Deus cria com ordem. Sistemático. Isso é muito interessante. Certo? Quinto, o Gênesis descreve o Sol, a Lua e as estrelas como meras criações, enquanto o Enumelich os considerava deuses. Heidel observa que os corpos luminários e seus propósitos em termos astronômicos foram entrelaçados com a mitologia. Isso é diametralmente oposto à cosmovisão hebraica que proíbe a duração do Sol, da Lua e das estrelas. Deuteronômio 4, 19. Então o autor sagrado estava contrapondo a verdade de Deus com esses mitos sumérios. Evidentemente, ele estava mostrando que tudo foi criado por Deus. Ele estava mostrando ao homem, ele estava mostrando aos leitores, é preciso entender isso, a perspectiva do autor de Gênesis. Não com a sua visão de hoje. Você não pode tomar a Gênesis como a sua visão de hoje. Você tem que entender como o autor pensa, como seus leitores, para que foi direcionado. Então ele estava contrapondo ali. Estava realmente mostrando que Deus é o autor criador, enquanto que os outros povos eram politeístas. Então é preciso entender isso. Sexto, o Gênesis não descreve um conflito cósmico, enquanto o Enum Elishe começa com um terrível conflito dos deuses. As primeiras quatro tabuinhas do Enum Elishe lidam quase exclusivamente com a disputa entre Marduk e Tiamat. E os eventos levaram a ela, enquanto a história da criação propriamente dita ocupa menos de duas tabuinhas. Enquanto isso, Gênesis 1, 2 não contém qualquer tipo de conflito, apenas a criação pacífica e proposital de Deus. Até mesmo o estudioso crítico Gerhard von Head comenta que nem mesmo um traço de alguém hostil a Deus pode ser detectado. E outra coisa, pessoal, vamos falar sobre isso depois. Isso os séticos não falam. Porque, tradicionalmente, nesses escritos, quanto mais complexos eles foram, mais eles derivavam de algo. Porque eles foram recebendo embelezamento. Gênesis não tem isso. Gênesis é mais simples do objetivo. É de ali. Então isso demonstra o quê? Que Gênesis provavelmente é mais anterior. Eu sei que eu vou falar questão de datas. Mas, isso é muito interessante. Porque se um conto, um relato, um escrito, uma história, uma lenda, tem embelezamento, significa que ele foi aumentando. Gênesis não. Gênesis veio ali. Mais simples. Mas, primeiro. é certo que lemos sobre Satanás a serpente em Gênesis 3. No entanto, o texto descreve como feito por Deus. Gênesis 3, alguém que aceita passivamente o julgamento de Deus. Gênesis 3, 14, 15. Tá bom, pessoal? Sétimo. O Gênesis descreve a queda dos humanos, não dos deuses. Heidel escreve, se é permitido falar de uma queda, foi uma queda dos deuses, não do homem. Foram os deuses que primeiro perturbaram a paz. Claro, isso está em total contraste com o relato bíblico que descreve a criação de Deus como muito boa. Gênesis 1, 31. E eu também recomendo, pessoal, para vocês, o manual de questões polêmicas da Bíblia aqui, que foi aumentado em respostas. Tá bom, pessoal? O link está na descrição. E responde a todas essas alegações, tudo que vocês veem de 7, bateu aí, responde tudo, tá? E o link está na descrição. O link oficial, somente esse link aqui, tá bom? Comigo, e assim vocês apoiam o meu canal, eu trago mais conteúdo aqui, tá bom, pessoal? Oitavo, o Gênesis oferece uma simplicidade elegante ao relato da criação, enquanto em um meliche é muito mais complexo, cruel e complicado. É isso que eu falei. Tá? Então nós vamos aqui, os mitos geralmente se tornam mais elaborados com o tempo, mesmo quando se tornam menos fundamentados na história. O antigo historiador do Oriente Próximo, Kaakitian, escreve A visão comum de um relato hebraico, que o relato hebraico é simplesmente uma versão simplificada e purgada da lenda babilônica, aplicada também às histórias do dilúvio, é falaciosa em termos metodológicos. No antigo Oriente Próximo, a regra é que relatos ou tradições simples podem dar origem por acréscimo e embelezamento a lendas elaboradas, mas não vice-versa. Olha só que interessante aí, tá bom? Assim, Kitchin argumenta a possibilidade extinta de que o Enumeliche realmente emprestou do relato hebraico e não vice-versa. E aí? Como vocês ficam? Vocês sabiam disso? Vocês veem isso aí nesses vídeos ateístas? Pessoal, não dêem visualizações para esses vídeos ateístas, pessoal, não dêem visualizações para esses ateístas. Vejam os meus vídeos aqui onde eu trago informação, tá bom? Então vamos recapitular as grandes diferenças entre os dois relatos. Gênesis é monoteísta, enquanto no Enumeliche é politeísta. No Gênesis, Deus é autoexistente e o universo é contingente. Aqui, o universo é autoexistente e os deuses são contingentes. Aqui, os humanos dominam a criação, aqui o ser humano é trabalho escravo. Aqui, Deus é eterno, aqui a matéria e a energia são eternas. O Sol e a Lua e as estrelas são meras criações, o Sol e a Lua e as estrelas devem ser adorados. Deus cria sem conflito, e os deuses criam a partir do conflito entre si. Os humanos se tornam caídos, os deuses estão caídos. É um relato simples e direto. E aqui tem embelezamento, mitológico, elendário, maciço. Então, pessoal, vocês viram isso aqui em outros vídeos? Pessoal, peço para que vocês apoiem meu canal. Se vocês derem visualização aqui, se esse vídeo bater aí visualizações, se vocês derem visualização, eu trago mais conteúdo para vocês, pessoal. Conteúdo muito bom. Tá bom? Quero aqui fazer estudo sobre o Gênesis, escrever, comentar, versículo por versículo, respondendo também isso aí, no caso, que esse pessoal diz. Então, esse aqui é mais para isso, para mostrar as diferenças básicas entre esses dois relatos. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço e até mais. Tchau.